Olá, tudo bem com você? Hoje vamos ler, meditar no capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo e o verso 1 já vem aqui um aviso de Deus, a coisa vai piorar antes de melhorar para sempre dos versos 2 ao 5, aqui Paulo faz uma lista das qualidades, entre aspas, das pessoas que vivem sem Deus nos últimos dias é um raio-x exato da sociedade atual, pessoas gananciosas, pessoas que amam mais os prazeres do que as coisas de Deus pessoas malvadas com realmente características aqui que são muito negativas e Paulo diz que esse realmente seria o perfil de muitas pessoas antes da volta de Jesus quem vive no pecado e mantém uma religião de fachada nega o poder transformador do evangelho é o que vemos também nesses versos aqui 2 ao 5 nos versos 3 e 4 por não suportar a sã doutrina, muitos seguirão falsos mestres e acreditarão em mitos portanto a blindagem que precisamos ter em nossa mente é justamente o conhecimento da palavra de Deus do contrário, seremos enganados por falsos mestres e acreditaremos em ilusões, em mitos precisamos contato diário com a palavra de Deus para que esse conhecimento nos proteja e nos salve o verso 4 em resumo é mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus como eu disse ou seja, totalmente hedonistas e inconsequentes verso 5 a aparência de piedade uma religião hipócrita dos que vivem com um pé no mundo e outro na igreja verso 6 a fome com a vontade de comer homens depravados encontram mulheres dominadas pelo pecado resultado? obviamente depravação temos que manter a estabilidade espiritual e de caráter para não ser dominados pelo pecado verso 7 quem vive no pecado aprende, aprende, mas nunca chega ao conhecimento da verdade verso 8 quem tem a mente depravada não pode crescer na fé fé e depravação são elementos diametralmente opostos os que tem a mente depravada, diz o verso 9 não irão longe na vida e perderão a vida eterna tudo começa na mente nutra sua mente e seus pensamentos com bons alimentos com bons conteúdos e assim você manterá sua mente e sua espiritualidade realmente incontaminadas protegidas pela palavra de Deus, pela comunhão com Deus verso 10 sigamos de perto os ensinos inspirados por Deus fé, propósito, paciência, amor, perseverança essas coisas sim, devem ser perseguidas verso 11 Deus nos protege e livra em meio às perseguições e no verso 12 lemos todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos então, já que a perseguição neste mundo é inevitável que seja pelo motivo certo que seja por nosso amor a Jesus e nossa fidelidade a sua palavra versos 12 e 13 ainda melhor ser perseguido pelo motivo certo do que ir de mal a pior pelo motivo errado 13, o verso 13 diz os perversos e impostores irão de mal a pior a escolha é nossa a escolha é sua se vamos andar com Deus em santidade ou em perversidade mas aqui diz a palavra de Deus que os que são perversos que andam distantes de Deus e em pecado infelizmente vão de mal a pior verso 14 permaneçamos nas boas coisas que aprendemos dele de Deus permaneçam em mim esse texto nos faz lembrar de João capítulo 15 verso 4 ou seja tão importante quanto irmos a Jesus tão importante quanto conhecemos a palavra de Deus é permanecermos em Cristo e em sua palavra verso 15 vantagem de Timóteo desde criança ele conhecia as sagradas letras devemos demos aos nossos filhos esse privilégio também assim como Timóteo teve a grande bênção de desde criança desde a infância ter sido educado por sua avó e sua mãe na palavra de Deus que nós nós que conhecemos a palavra de Deus conhecemos Jesus possamos também dar a nossos filhos desde cedo esse privilégio de conhecer igualmente Cristo e sua palavra verso 15 ainda fica implícita a importância dos pais responsáveis e educadores cristãos que ensinam as sagradas letras às crianças a Bíblia não apenas nos torna sábios nos torna sábios para a salvação que é o mais importante sabedoria que acabará no túmulo não é sabedoria o verso 16 é aquele clássico que diz toda a escritura é inspirada por Deus não nos compete escolher o que preferimos ou o que nos é conveniente toda a Bíblia é inspirada por Deus a escritura é útil para o ensino para a repreensão para a correção e para a instrução na justiça e o verso 17 encerra o capítulo dizendo que o estudo das escrituras o estudo da Bíblia nos torna aptos para toda boa obra há muito tipo de conhecimento útil neste mundo mas nenhum deles nada se compara ao conhecimento que vem da palavra de Deus tome tempo todos os dias para abrir a carta de amor de Deus e aprender ali aqueles princípios valores verdades que Deus quer transmitir a você para que a sua vida seja realmente uma vida de santidade eu sou o pastor Michelson Borges e desejo a você um dia muito feliz muito abençoado na presença de Jesus Cristo para que a sua vida seja muito abençoado